Bom, pessoal, eu venho estudando o acoplamento veno-ventrículo arterial já há algum tempo e revisando as bases fisiológicas para uso do perioperatório. Eu, particularmente, atualmente não tenho feito cirurgias como cardíacas e transplante hepático. Então, o uso de monitorizações mais invasivas, como o swangans, acaba não sendo uma realidade para mim. Então, nesse contexto, eu vou estudando cada vez mais as bases fisiológicas do acoplamento veno-ventrículo arterial para tentar tirar o melhor das novas variáveis hemodinâmicas que as monitorizações minimamente invasivas têm nos dado. E aí eu resolvi gravar essa aula sobre o HPI, que é o índice de preditor de hipotensão da Edwards, que o Acumen traz. O EADIN, que é a Elastância Arteriodinâmica, e o DPDT, que é uma avaliação da função sistólica ventricular com várias ressalvas, mas que, estabelecido em alguns critérios, ele pode ser usado na prática. Vamos lá, então. As bases fisiológicas são as de sempre, as equações e as bases que a gente tem que saber e ter na cabeça tudo isso. Que é a oferta de oxigênio é uma função do conteúdo arterial de oxigênio vezes o débito cardíaco. O conteúdo arterial de oxigênio segue essa fórmula e está relacionado à saturação arterial de oxigênio e ao nível de hemoglobina. Já o débito cardíaco, que é que eu vou abrir o conceito para a hemodinâmica de em geral, porque aí eu vou citar dois parâmetros principais, a gente vai avaliar dois parâmetros, que é a pressão arterial e o débito cardíaco. A pressão arterial é uma função do débito cardíaco vezes a resistência vascular sistêmica. E o débito cardíaco, que é o volume sistólico vezes a frequência cardíaca, mas que está relacionado diretamente à pré-carga, contratilidade e pós-carga. E aqui eu já ia incluir um conceito básico, mas de vital importância no entendimento desse acoplamento ventrículo arterial. É que você não consegue, em vivo, mexer apenas com uma dessas variáveis. Eu não consigo só aumentar a pré-carga sem mexer na contratilidade ou, eventualmente, na pós-carga. Eu não consigo mexer na contratilidade sem mexer na pós-carga, porque a pós-carga não é só a resistência vascular sistêmica, a gente vai ver. Eu não consigo mexer na pós-carga sem mexer na contratilidade. Então, assim, são variáveis interdependentes. E por isso que é tão difícil a gente entender algumas coisas, a utilização de alguns parâmetros. Mas a gente entendendo essa interdependência facilita esse entendimento. Então, eu não vou abordar aqui a questão do conteúdo arterial de oxigênio, que no pré-operatório a gente fala do manejo sanguíneo do paciente, otimização pré-operatória, eventualmente, com ferro, né? Estratégias como recuperação de células, hemoidossonor vovolemica. Isso aí é um papo para uma outra aula. A gente vai ficar, basicamente, na hemodinâmica, né? E aqui a gente vai falar da macro-hemodinâmica. A micro-hemodinâmica, que inclui ali a avaliação da evolução do lactato. Quando a gente não tem o lactato, o déficit de base acaba sendo um fator para a gente avaliar. Delta de CO2, saturação venoscentral, que como meta, terapia guiada por meta, não se mostrou tanto benefício no pré-operatório, mas ainda assim pode ser usado em conjunto com outras coisas, né? A gente vai falar mais da macro-hemodinâmica. Mas ainda, nessa interseção entre macro- e micro-hemodinâmica, Eu sempre gosto de estar e lembrar das janelas da micro-perfusão, né? Que na anestesia elas não são muito acessíveis, essas janelas. Por quê? As janelas principais são a questão neurológica, com alteração do sensório, que no nosso paciente está anestesiado ou sedado, né? A oligúria, que no pré-operatório a gente tem um paciente que devido ao trauma tessidual, resposta inflamatória ao trauma, você pode ter algum grau de redução do débito urinário. Você tem também a pele marmorizada, que também está relacionada a uma resposta autonômica. E os nossos anestésicos podem inibir essa resposta autonômica. Então, essas janelas da microcirculação, elas estão mais ou menos fechadas na nossa realidade. Aí sobra a gente a diurese, como eu falei anteriormente, pressão arterial e débito cardíaco, né? E aí essas duas variáveis, a pressão arterial e o débito cardíaco, a gente vai ter várias maneiras de avaliar. No caso da pressão arterial, a primeira decisão é se você quer um método contínuo ou intermitente. E aí o que é que vai influenciar nessa decisão, né? Se você vai querer avaliação do formato de onda. Existem hoje manguitos digitais, digitais de dedo mesmo, né? Que você coloque no dedo e você configura, tipo, desculpa, faltou a palavra. Você zera ele, você formata ele e você consegue uma pressão arterial contínua sem invasão, né? Você vai conseguir fazer todas as medidas de débito cardíaco a partir da curva de onda, de VVS, a partir desse formato de onda. Porém, você também vai decidir se você vai invadir ou não. E essa invasão é minimamente invasiva, né? Funcionar uma artéria periférica, né? Quais vantagens? Aqui, tanto o formato de onda quanto da invasiva. A precisão, se você tem um paciente obeso, que você não está achando, pode estar tendo alguma falta de precisão na medida não invasiva, né? Você pode funcionar a artéria, né? A resposta da invasiva também é mais rápida, né? A cada batimento você tem essa avaliação. E no caso da invasiva, você também indica quando você tem que colher exames seriados. No caso do débito cardíaco, você vai ver se você vai querer uma medida calibrada ou não calibrada. A não calibrada, apesar de algo menos acurada, mas lhe dá um norte, porque a variação, ela tende a acompanhar a variação do débito cardíaco, pelo menos. As calibradas, elas são mais fidedignas. Além de dar outros valores também, como volume diastólico global, né? Nos métodos de hemodiluição, água pulmonar, alguns outros parâmetros, né? E aí a gente tem que entender quais são os fatores determinantes desse débito cardíaco, que são, como eu já falei, pré-carga, contratilidade e pós-carga. E lembrar que elas são independentes. E essa decisão de tudo que eu estou falando, ela vai se basear naquela matriz, né? Que relaciona risco relacionado à cirurgia e risco relativo ao paciente. Paciente de alto risco com cirurgia de alto risco é UTI no pós-operatório e terapia guiada por metas. Paciente de cirurgia de alto risco e paciente de baixo risco, pelo menos terapia guiada por meta. Paciente de alto risco e cirurgia de baixo risco, pelo menos terapia guiada por meta. Nas outras, cirurgia e paciente de baixo risco, você pode abrir mão disso e você faz uma coisa menos guiada por meta, né? E aqui existem classificações de risco e tal. Além disso, e aí eu faço uma alusão aqui ao meu colega Davi Marinho, que ele gosta muito de fazer essa pergunta. Quais os desafios aos quais o paciente vai ser submetido, certo? Então essa, junto com a avaliação específica da cirurgia e do paciente, ele vai nortear quanto ao tipo de medida de pressão arterial contínua ou intermitente e a indicação ou não de monitorização do débito cardíaco. Então, voltando aqui às fórmulas, em modo dinâmico, vamos um pouquinho falar de pressão arterial. Já é de conhecimento geral, né? Que hipotensão no perioperatório está associado a aumento de risco de lesão miocárdica e aumento de risco de lesão renal. Eu tenho que falar muito para os residentes. Que antigamente a gente passava nas salas de cirurgia, na época da minha residência, lá no final da década de 2010, 2007 a 2010, a gente passava nas salas e as pressões arteriais eram muito permissivas. As hipotensões arteriais eram muito permissivas. Você passava na sala, ali o pressão com 55, 50 de média e ninguém tinha uma atitude ativa. Hoje sabe-se que pressões abaixo de 65 estão associadas a piora, a maior risco de lesão miocárdica e inclusive de mortalidade. E aqui esse é um trabalho interessante, eu trouxe só esse, tem vários outros, que é que ele avaliou, comparou pacientes hipertensos e não hipertensos, né? Tentando avaliar se o ponto crítico de piora no risco, aumento no risco de lesão miocárdica era diferente entre os pacientes hipertensos crônicos e os não hipertensos. O que é que ele achou? Aqui a curva em azul são os pacientes não hipertensos, certo? E aqui o risco de MINS, que é a lesão miocárdica perioperatória, né? Miocárdia, injúria, lesão miocárdica, pronto. Então assim, se eu tenho uma pressão abaixo de 65, eu começo a ter aumento no risco de lesão miocárdica. E esse ponto de inflexão é semelhante entre os não hipertensos e os hipertensos. Então, o que é que esse trabalho nos traz, apesar de ser uma corte retrospectiva, é que você obrigatoriamente tem que manter uma pressão acima de 65. E esse ponto de inflexão não muda muito entre hipertensos e não hipertensos. Pode ser que esse dado mude, mas assim, é interessante saber. Hipotensão abaixo de 105 milímetros de mercúrio, de média, é proscrito hoje em dia. Então vem a história de você prevenir de maneira adequada isso aí. E aí a gente está passando hoje com a história da inteligência artificial de uma análise descritiva para uma análise preditiva. Passando de um tratamento reativo para um tratamento preventivo. E aí é onde entra o HPI, o índice de predição de hipotensão. E eu vou mostrar aqui, esse é o primeiro trabalho, que mostrou como foi elaborado. Tenho que dar algumas explicações nesse aspecto. Primeiro, o que é que era um evento hipotensivo nesse trabalho? Um evento hipotensivo era uma pressão arterial média menor do que 65, e ele escolheu esse parâmetro justamente por aqueles trabalhos que falam que pressões abaixo de 65 aumentam, o risco de lesão miocárdica e renal. Então o evento hipotensivo era uma pressão menor do que 65 por um minuto ou mais. E o evento não hipotensivo seria uma pressão maior do que 75 por mais de 20 minutos. Ele colocou uma diferença para você conseguir delimitar bem os dois grupos. A partir de cada evento, eles voltaram no tempo dessa avaliação retrospectiva e usaram a base de dados da Edwards e esse Mimic 2. Detalhe, todo o monitor da Edwards nos Estados Unidos, ele alimenta uma base de dados, né? E aí eles conseguem uma base de dados gigantesca. Então eles voltaram no tempo, nessa avaliação retrospectiva, e fizeram avaliações das ondas de segmentos em 5, 10 e 15 minutos antes. O treinamento inicial foi com 293 pacientes, avaliaram essa quantidade de segmentos positivos e negativos. Então aqui o positivo menor do que 65, menor do que 75 negativo. Fizeram a validação cruzada, depois uma validação interna, e depois uma validação externa com os dados da Universidade de Califórnia. E aí o que é que eles acharam? Primeiro eles começaram a avaliar mais de 3, isso aqui é uma inteligência artificial, mais de 3 mil características. E dentre essas 3 mil características, eles separaram aquelas que tinham a curva de Roque, e a gente vai falar o que é essa curva de Roque, que é uma tabulação, é um gráfico que compara sensibilidade e especificidade. O fato é que quanto mais próximo de um, melhor a curva Roque, maior a relação de sensibilidade e especificidade, certo? Dessas 3 mil características, as que apresentaram a curva de Roque maior do que 0,85, foram 51 características base. Dessas 51 fizeram permutações entre si, gerando mais de 2 milhões de combinações. E a partir de uma regressão logística, acharam o índice HPI, o índice preditor de hipotensão. E aí já dá o primeiro dado, esse índice não é uma porcentagem, a gente vai falar 85 não, é porque a gente vai ver mais na frente que o número 85, que é o número cabalístico, digamos assim, de corte como preditor de hipotensão, é o que ele usou a partir de análise de sensibilidade e especificidade, mas não é uma porcentagem. E aí dentro desse trabalho, eles acharam que com catófis muito pequenos, aqui, por exemplo, com catófis de 41, você já tinha uma sensibilidade e especificidade de hipotensão nos próximos 5 minutos. Um catófis de 36, você tinha uma sensibilidade de 88, especificidade de 87%, uns 15 minutos antes. Ou seja, catófis muito pequenos já lhe davam um dado muito interessante. E aqui as curvas Hock. E ele comparou o HPI, que é a linha em vermelho, na validação interna e na externa, com variações de pressão. Como assim, Germano? Lembra que tem o evento hipotensivo e o não hipotensivo. Eles voltaram no tempo. Nesse voltar no tempo, eles viram naquele tempo se houve uma queda de pressão, uma variação de pressão, e avaliaram se essa variação de pressão era preditor de hipotensão. A gente viu que variações de pressão 20 segundos, mesmo 20 segundos antes, 1 minuto antes, 3 minutos antes, 5 minutos, foram como jogar uma moeda. Essa aqui é uma curva Hock, certo? E quando ela é uma linha assim, 45 graus, ela se compara a jogar uma moeda para cima, para tentar adivinhar o que é que vai acontecer. Então aqui é uma curva Hock de área de 0,5. E a curva de Hock de 5, 10 equis minutos, mostrou uma área bem maior. Na validação externa, que ele comparou com a variação de pressão de 3 minutos nos últimos 5, 10 e 15 minutos, também não mostrou uma curva Hock, o HP mostrou uma curva Hock adequada, e a variação de pressão não mostrou. Então mostrando aqui que o índice HP era melhor do que essa variação de pressão. E aí esse gráfico que é interessante aqui do avalado da ação interna e da externa, que ele mostrou aqui que quanto maior o HPI, maior a chance de hipotensão, que é o risco de evento, que é a hipotensão. Então você tem uma curva mais bonitinha na validação interna, porque você acaba tirando os dados dos pacientes e validando os mesmos, num grupo semelhante de pacientes. Na validação externa, a gente vê também uma correlação muito interessante, que quanto maior o HPI, maior o risco de hipotensão. E a gente vê que com o HPI aqui perto de 80, você já tem uma chance de evento muito alta, chegando a próximo de 100%. Certo? E aí o que esse autor, na conclusão, ele fala interessante, né? Que essas variações na onda seriam assinatura fisiológica da curva de onda arterial, indicando esgotamento dos mecanismos compensatórios cardiovasculares, que normalmente ocorrem antes da hipotensão, e que afetam a pré-carga, pós-carga e contra-atilidade cardíaca. Então, assim, seria essa assinatura que não é visível a olhos nus, que a inteligência artificial ia nos fornecer esse indicador. Já esse trabalho de 2020, ele comparou o HPI com outras variáveis hemodinâmicas, não somente com variações na pressão arterial, mas com débito cardíaco, volume sistólico, pressão de pulso, frequência cardíaca e VVS, variação de volume sistólico. Eles tentaram ver se o HPI tinha vantagem em relação à pressa e hipotensão sobre esses parâmetros. E o que ele achou? Aqui, comparando o HPI, eu vou sempre falar dessa curva roxa, que é o que a gente usa de 15 minutos. O HPI, com a curva roxa, com todas as variações de pressões nos tempos anteriores, ele viu que não teve uma correlação boa na curva de onda que perde 0,5. Ah, Germano, mas tem essa linha pontilhada vermelha. Essa linha pontilhada vermelha é a variação de pressão no tempo zero. É claro que ele ia dar parecida, certo? Aqui ele comparou o HPI com pressão arterial média, pressão de pulso, que a gente falou anteriormente. Então, vejam como a curva roxa engloba uma área maior, mostrando melhor sensibilidade, melhor especificidade em relação a esses outros parâmetros, certo? Esse trabalho também mostrou um outro dado interessante, é que quando você tinha um HPI de 89 a 99, 100, você tinha, 100 porque ele já inclui o evento, né? Você tinha uma chance de evento, uma taxa de evento muito maior aqui, 89, 70, mais 70% de chance de evento, né? Em um tempo médio, em torno de 3 minutos, certo? Agora, o tempo para 90% e 100% dos pacientes fazerem potenção, né? Ele varia aqui perto de 14 minutos. E aí já entra perto daquela história dos 15 minutos que a gente usa na prática, a gente vai falar mais na frente, tá bom? Mais uma vez, mostrando aqui, para ficar nos 15 minutos que é o que a gente usa, tá bom? Uma curva de roxa quase de 8,0,88, sensibilidade e especificidade maior que 80%, valores preditivos muito bons, como que a TOF ainda é muito baixa, de 26, que não é o que a gente vai usar na prática. E aí esse trabalho também de 2020, ele foi interessante que ele avaliou uma variável que relaciona não só a gravidade da hipotensão, mas o tempo da hipotensão, que é essa mediana da média ponderada pelo tempo, que nada mais é do que essa área sobre a curva, sobre a curva, desculpa, aqui é sobre a curva que está acima, a área sobre a curva, certo? Até uma pressão de 65. Essa área aqui é esse dado que eu falei de mediana da média ponderada pelo tempo. E houve uma redução significativa no grupo intervenção, no grupo em que foi usado o HPI. Houve uma diminuição na porcentagem de evento de hipotensão, uma diminuição no número de eventos por paciente, e uma diminuição no tempo de cada evento de hipotensão. Então, mostrando um benefício de expor menos o paciente a hipotensão, tanto no tempo e na gravidade. Aí, por último, em 2023 foi publicado ele, eu, HiProtect, que ele avaliou outros ensaios, mas ele basicamente não teve grupo controle, porque ele fez uma avaliação do uso do HPI, já em centros que já estavam usando o HPI de rotina, e é que ele acha essa variável justamente a mediana da média ponderada pelo tempo. Certo? Aqui, nos outros trabalhos, apenas esse trabalho aqui não mostrou benefício, todos os outros mostram benefício, e mostrou que ainda assim houve ainda uma melhora maior com a utilização do HPI, com o aprendizado. nesse trabalho mostrou relativo à média dos outros ensaios, mostrou 40% de 100 episódios, 40% dos pacientes não apresentaram episódios de hipotensão, uma média baixa de apenas um episódio por paciente e uma duração média de dois minutos de hipotensão. Então, mostrando aqui um benefício objetivo sobre a utilização do HPI. Bom, então, falamos aqui a questão do conteúdo da arteriooxigênio, falamos da hemodinâmica, da pressão, do cuidado em não fazer hipotensão, e que esse índice pode reduzir ainda mais o tempo de hipotensão, e vamos falar agora aqui do débito cardíaco, falar um pouco de pré-carga, contratilidade e pós-carga. Às vezes, você tem que ter cuidado, porque bombear nem sempre é tão fácil, e não dá, como eu falei bem no comecinho, para falar de pré-carga, contratilidade e pós-carga, sem incluir o conceito de acoplamento vendo ventrículo arterial. Vocês vão ver que nos trabalhos é mais comumente falar apenas ventrículo arterial, mas eu gosto de falar vendo ventrículo arterial porque a pré-carga faz parte desse equilíbrio. Essa é uma figurinha para um entendimento bem simples, que eu mantendo uma pré-carga, mantendo uma contratilidade, a minha pós-carga vai mudar como vai se comportar o débito cardíaco e as pressões de perfusão, as cabeças de pressão. Se eu tenho um paciente com a pré-carga ok, com a contratilidade ok, mas eu faço uma vasoconstituição muito grave, o paciente está vasoconstituição por qualquer motivo que seja, você até consegue manter uma pressão adequada, mas o seu débito vai ser baixo. Se aqui no de baixo, se você tem tudo do mesmo jeito, mas faz uma vasodilatação exacerbada, você até mantém o débito cardíaco, às vezes até aumentado o débito cardíaco, mas você não tem pressão de perfusão nos órgãos. Então, o ideal é que você mantenha uma relação pré-carga, contratilidade e pós-carga adequada para manter o débito cardíaco e a pressão de perfusão. E aí, essa é a curva básica de Frank Stalin, que relaciona a pressão diastólica final com o débito cardíaco. A gente vê que a gente vai aumentando a pressão diastólica final, você tende a aumentar o débito cardíaco até que chegue a um limite. E quando você quer aumentar o débito cardíaco nessa situação, ou seja, elevar a curva de Frank Stalin, você pode aumentar a contratilidade ventricular, que é a primeira coisa que a gente pensa, e aí você vai ter uma relação que com a mesma pressão diastólica final, um débito cardíaco maior. Mas tem outra maneira de deslocar essa curva para cima, que é justamente com o aumento da complacência diastólica, certo? E aí você vai conseguir que o ventrículo receba mais sangue sem piorar a função dele, né? E uma diminuição da pós-carga, porque você vai conseguir com menores pressões ejetar mais volume. Então, esse deslocamento da curva para cima, ele pode ser feito com essas três maneiras. E aí mostra a interdependência de cada ponto, de cada fator, de pré-carga, pós-carga e contratilidade. Vamos falar um pouquinho, então, de pré-carga, certo? A pré-carga, pessoal, só um detalhe, eu sempre gosto de formar a atenção que pré-carga não é pressão, pré-carga é volume, né? E aí esse trabalho de 2000, avaliando o delta PP, a variação da pressão de pulso, ele foi brilhante, eu lembro quando eu li esse aqui eu fiquei entusiasmado, porque as variações de pressões na caixa torácica, obedecida aos pré-requisitos, de paciente entregue à ventilação, de sem drive, ritmo regular, você conseguiria, a partir da variação de pressão de pulso, avaliar a responsividade a volume. E o que é que é essa responsividade? Essa responsividade é, ao repor volume, você ter um aumento do débito cardíaco. Isso não inclui, de maneira nenhuma, aumento de pressão. De maneira nenhuma, desculpa, foi muito... Isso não inclui, com grau de certeza, um aumento de pressão. Certo que eu quis dizer que você vai, então, repor volume, ele vai aumentar o débito cardíaco, mas a pressão, de perfusar a pressão arterial pode não ser aumentada. E nesse contexto, quando eu comecei a usar o delta PPP, muitas vezes a gente seguia atrás de um número do delta PPP, para tratar o delta PPP, para tratar a resposta volume. E o que é que acontecia? Uma reposição exagerada. Então, a primeira mensagem aqui é que responsabilidade não é igual à necessidade. Essa imagem aqui está errada, mas eu gosto de trazer aqui porque o paciente está em ventilação espontânea, não cumpre um dos pré-requisitos para a avaliação do VVS. VVS é semelhante, é parecido com o delta PPP, mas ele mede aqui a variação de volume sistólico. A gente vai falar um pouquinho disso depois. O paciente está com 23 de VVS, supondo até que ele tivesse mantido os pré-requisitos de ventilação controlada, não entregue, o paciente entregue a ventilação, um ritmo regular. Ele poderia até estar com a vivência aumentada, mas, não, eu precisaria fazer volume. Porque, como eu disse, responsabilidade é diferente de necessidade. E como é que eu faço na prática, então? Ah, eu valio perdas, avalio micro-hemodinâmica, avalio o débito cardíaco, se eu estiver disponível, e avalio a elastância arterial, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Então, a primeira pergunta é se o paciente é responsivo a volume. Se ele não é responsivo a volume, você não vai fazer volume. A outra pergunta é se ele precisa aumentar o débito cardíaco. E lembrar que, ao repor esse volume, não garante aumento da PA. Tá bom? Então, aqui, pós-carga. Pós-carga é igual à resistência vascular sistêmica? Tem muita gente que usa e é interessante usar. Mas temos que lembrar que a continha da resistência vascular sistêmica, que é essa, 80 vezes a diferença de pressão interterial média e PVC, para a venal central, sobre o débito cardíaco. É aquela lei de Ohm, da elétrica, que tem outros, na realidade, no contexto hidráulico, ela é uma derivação da equação de pós-hélio. Ela considera um fluxo laminar, que é a equação de pós-hélio. O débito cardíaco é proporcional a uma variação de pressão dividido pela resistência. E a resistência está relacionada à viscosidade, a raio, a comprimento do tubo. Certo? Então, na realidade, essa variação aqui, ela leva em consideração o fluxo laminar. E a gente sabe que o nosso fluxo não é laminar. Primeiro, ele é pulsátil. Segundo, tem fatores como reflexos da onda que aumentam a resistência ao fluxo. O fato de ele ser pulsátil tem uma questão também inercial. Então, essa fórmula, ela definitivamente, ela não representa de maneira intrínseca a pós-carga. Certo? Porque o nosso fluxo é pulsátil e não linear, laminar, desculpa. Existem ondas de reflexo quando bate lá nos vasos de menor calibre. E existe também a complacência aórtica, por exemplo. Porque ela primeiro absorve uma parte desse volume para depois continuar um fluxo mais contínuo. Manter um fluxo mais contínuo. Certo? Então, o que vai representar? Na realidade, a gente tem que entender os conceitos de resistência e impedância. Que são conceitos trazidos da elétrica. Né? Na realidade, a resistência é oposição ao fluxo e considera um fluxo linear. Fluxo contínuo e não pulsátil. A impedância, além da resistência ao fluxo, ou seja, tem os efeitos resistivos e os efeitos reativos, que a gente chama na elétrica de reatância. Que são, por exemplo, a inércia, por ser um fluxo pulsátil e não laminar e não contínuo. E a elasticidade arterial. Então, esses efeitos que estão relacionados às ondas pulsáticas, às ondas reflexas e à elasticidade arterial trazem um conceito de impedância somado aos efeitos resistivos. Então, o conceito de elasticidade arterial ele traduz muito mais a pós-carga do que o conceito de resistência. Tá bom? Então, o que eu ia falar da retardação? Resistência versus impedância. A resistência vascular eu tenho apenas pressão arterial média sobre o dedo cardíaco. Na elasticidade arterial eu tenho uma relação entre a pressão sistólica final e o volume sistólico. Lembrar que eu vou falar aqui diversas vezes quando eu for falar também de elasticidade ventricular que tem duas coisas diferentes que é o volume sistólico que é o que é ejetado do coração e o volume sistólico final que é o que sobra no coração ao final da ejeção. Ou seja, o volume diastólico final quando ele está cheião o ventrículo menos o volume sistólico final que é o que sobra depois da ejeção é o volume sistólico. Então, eu vou falar aqui não confundo esses dois volumes. Então, na realidade a elasticidade arterial ela vai relacionar a variação de pressão que eu tenho a pressão final do ventrículo e no contexto ventrículo arterial na hora que eu fecho a vaga óptica com o volume que é colocado no leito arterial. Então, sempre elastância pressão sobre volume. Então, na realidade como eu disse a elastância arterial é sim uma próxima um substituto da pós-carga total porque ela vai relacionar a rigidez com a placência arterial a frequência cardíaca e isso está relacionado à inércia já que é pulsátil aí a resistência ao fluxo que está relacionado tanto o tônus arterial que seria a resistência propriamente dita e as ondas reflexas. E aí eu cito esse artigo foi a primeira vez que eu escutei mais falar sobre isso foi quando acendeu a luz nos vídeos lá de 2017 ele é de 2016 que eu li e eu comecei a querer estudar mais essa questão do acoplamento ventrículo arterial e na época a gente não tinha monitores que traziam dados desses parâmetros e hoje a gente tem monitores que nos trazem esses parâmetros e na realidade um conceito mais interessante de elastância arterial é o seguinte entendam os vasos o sistema arterial como um órgão então seria a capacidade dos vasos arteriais de aumentar a pressão quando aumenta o volume sistólico opa Germano então quer dizer que se eu aumentar o volume sistólico se eu tiver uma elastância ok corrigida eu vou aumentar a PA e é isso que eu estou falando beleza então aquela dúvida que eu tinha na utilização do delta PP vai ser sanada porque ao mexer na minha elastância ao corrigir a minha elastância arterial e ao fazer volume eu vou ter o aumento do volume sistólico se ele for responsivo e vou ter um aumento da pressão isso mesmo a gente vai falar mais especificamente assim mais minuciosamente então vou ter que acoplamento ventrículo arterial isso aqui você vai ter que ler reler assistir essa aula assistir outra inclusive tem mais duas aulas aqui no canal do youtube sobre elastância arterial a primeira não está muito boa porque com conceitos difíceis de passar e que exigem exigem um conhecimento uma revisão prévia de alguns conceitos fisiológicos e o primeiro conceito fisiológico é o gráfico de pressão e volume e aqui eu já chamo de gráfico de elastância porque relaciona a pressão e volume eu vou estar falando esse nome em relação se vocês podem incutir em vocês o conceito ele relaciona nos vários momentos do ciclo cardíaco a pressão ventricular e o volume ventricular aqui inicialmente na contração isovolumétrica na fase de ejeção e aqui eu tenho o volume diastólico final na fase de ejeção aqui eu teria a minha pressão sistólica a minha pressão diastólica é mais ou menos aqui a minha pressão sistólica e aqui a minha pressão sistólica final eu tenho o fechamento da válvula óptica eu tenho o relaxamento isovolumétrico e depois a abertura da válvula mitral com o enchimento ventricular a diástole e justamente a diferença entre o volume diastólico final e o volume sistólico final eu tenho o volume sistólico no inglês a gente confunde menos porque a gente chama esse volume de stroke volume então acaba confundindo menos e um ponto importante dessa curva eu não vou dizer o mais importante mas um ponto importante que merece um cuidado especial é justamente esse que relaciona a pressão sistólica final certo com o volume sistólico final a partir desse ponto a gente vai ter noções de elastância ventricular a gente vai falar mais na frente e elastância arterial então como eu disse anteriormente a elastância arterial é o tanto que varia de volume aqui no caso é a ejeção é uma variação negativa e o tanto que aumenta a pressão então o aumento de pressão sobre a variação de volume e aqui a elastância ventricular a gente vai falar mais na frente que relaciona a pressão é a pressão desculpa eu falei até estou confundindo então relacionar a elastância arterial voltando aqui me desculpem não sei se eu falei errado mas vou repetir então o volume que é ajetado que é o volume sistólico e a pressão sistólica final então quanto qual é a relação entre essa variação de pressão e o volume que entra no leito arterial já a elastância ventricular relaciona essa pressão sistólica final com o volume sistólico final certo? a gente vai falar um pouquinho de cada então eu acho que uma maneira fácil de explicar elastância seria essa então entra um pouquinho de volume varia um pouquinho de pressão entra mais um pouquinho de volume varia mais um pouquinho de pressão entra mais um pouquinho de volume e vale um pouco de pressão eu quero fazer um parêntese aqui que vai gerar dúvidas que foi esse um motivo de dúvidas minha que me fez ler esse trabalho aqui de 83 quem tiver numa fase bem inicial do entendimento de elastância elastância arterial por favor desconsidere isso que eu vou falar porque preciso entender mais a fundo quando eu estava revisando a gente entende que o momento da abertura da valva órtica que começa a entrar volume no sistema arterial seria esse que é a abertura da valva órtica então em teoria você poderia achar que a elastância arterial seria uma curva que ligasse esse ponto ao ponto de abertura da valva órtica que você teria assim o que varia no sistema arterial sobre o que entra no sistema arterial mas esse trabalho de 83 é bem interessante ele prova matematicamente que a conta a ser feita é essa que é uma variação do volume sistólico toda a variação é uma curva que sai aqui do volume diastólico final certo passando pelo ponto aqui de volume sistólico final e pressão sistólica final tá bom então acreditem quem quiser ler aqui a referência tá bom essa é uma curva de elastância arterial então o que é que acontece na elastância arterial elastância arterial como eu disse anteriormente é a pressão sistólica final e o volume sistólico não confundir pressão sistólica final com a pressão sistólica que a gente mexe no braço na verdade a pressão sistólica final a gente vê uma quedinha aqui após o máximo que é na hora que fecha a valva órtica uma medida aproximada seria 0,9 vezes a pressão arterial sistólica tá bom então essa seria a pressão sistólica final então aqui é uma curvinha mais uma vez de elastância arterial o que é que acontece então é como eu falei anteriormente que é o volume que entra no sistema arterial né relacionado com a pressão sistólica final vamos lá então eu fiz uma hack no paciente uma hack em teoria eu mexi quase que exclusivamente né na pós carga é claro que ao fazer vem de dilatação eu vou diminuir pré-carga certo mas vamos trabalhar aqui como eu falei são variáveis interdependentes e a gente vai tentar trabalhar uma de cada vez para melhor entendimento didático então na hora que eu faço a minha hack eu diminuo a elastância arterial o que é que é diminuir a elastância arterial é deitar mais essa reta ou seja eu tenho uma menor variação de pressão para uma variação igual ou maior de volume isso é diminuir a elastância arterial então eu deito a reta saindo ainda do volume de astrólico final e aí eu vou acontecer que o ciclagem vai fazer isso eu aumento o débito cardíaco o volume sistólico né a distância do volume de astrólico final para o volume sistólico final a gemana é muito bom o aumento de débito com a raiva é mas eu tenho uma queda de pressão certo aí eu pego e faço vasoconstritor e eu preocupado estressado faço vasoconstritor demais nesse paciente e esse paciente não tem reserva para aumentar a contratilidade aí o que acontece ele não aumenta a contratilidade ele mantém a contratilidade e o aumento da elastância arterial ou seja tornar a curva mais íngreme ou seja variando mais pressão né para um dado volume certo mais pressão para um dado volume eu vou ter um aumento de pressão sistólica um aumento de pressão sistólica final e uma diminuição do volume sistólico e o que é que pode acontecer ao aumentar muito o volume a elastância arterial sem aumentar a elastância ventricular lembre-se são variáveis interdependentes quando eu aumento a pós-carga a elastância arterial eu tendo a aumentar também a contratilidade mas eu estou variando eu estou mudando uma variável por vez para entendimento então eu começo a aumentar vejam que o volume sistólico aqui ao aumentar a elastância arterial vai caindo isso pode chegar a um nível tal que eu leve a congestão e é aquele paciente que eventualmente eu fiz a RAC com silêncio a palavra aloprei no vasopressor e o paciente faz o edema agudo tá bom e aí aquele trabalho que eu quis falar acabei ficando no slide aqui no lugar errado mas assim relacionando o volume sistólico ao volume de astrólico final sobre a as relações entre elastância arterial e elastância ventricular é uma fórmula meio complicada e na verdade ele quis saber é interessante esse trabalho ele quis descobrir se eu conseguia descobrir o volume sistólico a partir do volume de astrólico final e de uma relação entre elastância arterial e elastância ventricular é bem interessante esse trabalho vai ler tudo isso aqui para quem está no nível inicial de entendimento acoplamento ventricular arterial pode pular tá bom e na prática bom para eu medir a elastância arterial eu tenho que ter a pressão sistólica final que eu poderia até conseguir o volume sistólico que eu poderia medir com os meus débitos cardíacos mas na prática se eu não tiver um imbedidor de débitos cardíacos se eu tiver apenas as variáveis de volume variação de volume sistólico que geralmente tem os pacientes os monitores que medem volume também tem o débitos cardíacos e o delta pp eu vou ter a elastância arterial dinâmica imaginem que eles o delta pp o vvs um entendimento muito simples e direto é que eles a ideia é que eles andem juntos né por que se eu estou variação variação da pressão na caixa torácica né a partir da minha ventilação invasiva certo eu estou exercendo um efeito sobre um coração em que eu vou ter uma variação dos retornos venoso e pós-carga de coração direito e coração esquerdo e vou ter variação do delta pp e do vvs o que acontece é que se a minha variação do delta pp for maior do que a minha variação do volume sistólico certo é porque eu estou tendo uma variação de pressão desproporcional a variação do volume sistólico dando um entendimento em que há um aumento da elastância arterial e ele chama isso de elastância arterial dinâmica e nessa revisãozinha ele cita um ensaio que mostrou que pacientes com elastância arterial dinâmica maior do que 1.06 certo mostrou separou os pacientes que eram respondedores com pressão ou seja aqueles pacientes que tinham um delta pp largo com VVS largo mas que tinham uma relação delta pp por VVS maior do que 1.06 ao fazer volume porque eles são responsivos ao volume respondia com aumento do déficit cardíaco e de pressão olha que legal então eu tenho agora uma parâmetro que vai me indicar se o volume que eu fizer para aumentar o déficit cardíaco vai gerar aumento de pressão muito interessante consciência capacidade de 88% e aí a gente vai citar e aí ele fez esse algoritmo aqui e aí eu vou trazer para vocês de maneira mais organizada então paciente hemogenicamente estável não faz nada tem o que fazer se não você vai avaliar tanto a responsividade a aumento de pré-carga quanto o tônus vaso-motor certo e aí você vai achar se o paciente é responsivo a pré-carga ou seja delta pp largo e VVS largo e ele tem um tônus vaso-motor diminuído ou seja um VVS um VVS maior do que o delta pp você pode fazer volume vaso-pressor e aí aqui minha sugestão que comece com pequenas doses de vaso-pressor porque você corrige logo a elastância arterial e quando você fizer volume você vai acabar fazendo menos volume para chegar no seu objetivo e eventualmente você corrige só com vaso-pressor se o paciente é responsivo a pré-carga mas não tem tônus vaso-motor diminuído ou seja tem um delta pp igual ou maior que um VVS você vai fazer só volume porque o volume vai fazer com que o paciente respenda com aumento de pressão se o paciente não é responsivo a pré-carga e tem o tônus vaso-motor diminuído aí é óbvio que sobra só um vaso-pressor agora se o paciente não é responsivo a pré-carga e está com o tônus vaso-motor normal o que sobe para a gente é o inotrópico certo? e aí é o que ele sugere de agroítimo aí essa revisão de 2021 que é justamente o nosso cenário ele avaliou os pacientes a resposta apressórica a expansão com fluidos certo? a resposta a expansão com fluidos então foram oito ensaios 323 pacientes né? dessas 361 expansões em 323 pacientes 46 eram respondedores só para a gente ter uma noção e ele achou uma curva ROC para a relaxância arterial de 92 de 90 a 92 né? ou seja uma curva ROC próximo de 1 nesses trabalhos nesse ensaio o catófio médio foi de 0,77 aí o que é que ele concluiu? que pacientes com eladim maior do que 0,8 e você fizer volume você vai ter aumento o débito cardíaco se ele for responsivo e aumenta a PA pacientes com eladim menor do que 0,7 você repõe o volume se fosse responsivo e ele aumentava o débito mas não aumentava a PA e você teria uma área cinzenta e aquele o catófio até diminuiu né? porque naquele trabalho inicial de 2016 era de 1,06 então isso lhe dá um norte na hora que o paciente está precisando de débito cardíaco porque se ele não está precisando de débito cardíaco que está mantendo pressão de perfusion não tem que fazer nada mas aquele paciente que está eventualmente até com pressão de perfusão normal mas está com uma tendência a reduzir o débito cardíaco você vai saber o que você vai fazer vai fazer volume ou você vai fazer vasopressor esse trabalho aí saindo um pouco da área da anestesia e da terapia intensiva ele deu um dado bem interessante um ponto de corte para desmame de noradrenalina qual era o ponto em que você começava a desmamar noradrenalina né? e aí ele viu e aí foi engraçado são duas revisões publicadas no mesmo ano e que avaliaram esses cinco ensaios e o que é que eles acharam? talvez por metodologias digitais que é diferente eles acharam o resultado final foi semelhante mas os números variaram um pouco né? 76% era choque séptico e 37% era respondedores a pressão bom desculpa é diminuir a pressão após a diminuição de noradrenalina ou seja um EAD mais baixo o que é que ele achou? que a partir de um cat-off de 0,89 de EAD ou seja acima de 89 o paciente que eu desmamasse a noradrenalina eu teria menor risco de hipotensão então seria um cat-off acima de 89 seria um sinal verde para eu começar a desmamar a noradrenalina e o odds ratio de chance de queda de pressão chance de desculpa de é aqui foi ele valeu foi chance de queda de pressão para o cat-off menor de 88 para o cat-off menor não para um valor de A de menor que 88 foi de 19 a 32 vezes maior vezes né certo? e aí o que é que essa revisão trouxe ela trouxe que tinha uma zona 60 de 0,8 a 0,98 em que seria uma zona de pedra mas que se eu tivesse uma adima maior do que 0,98 eu teria chance de desmamar a noradrenalina com menor risco de hipotensão bom falamos de pré-carga do delta pp falamos de pós-carga explicamos a relaxância arterial explicamos esse conceito de relaxância arterial dinâmica como o preditor de resposta à pressão quando eu faço o volume ou como o preditor de não hipotensão quando eu estou desmamando na hora e a contratilidade bom primeiro a gente tem que entender o que seria o método ideal o método ideal seria o método que não dependesse de pré-carga e pós-carga e a gente viu que isso é muito difícil porque se eu aumento a pós-carga do paciente e o paciente tem reserva ventricular ele vai aumentar a contratilidade e o que a gente tem em dados laboratoriais é a elastância sistólica final já mando mais um conceito lembra que eu falei que isso aqui é uma curva de elastância pressão sobre volume cada ponto desse é uma elastância que é a elastância diastólica final aqui eu tenho vários pontos de elastância aqui na contração isovolumétrica na fase de ejeção e o maior o ponto de inclinação mais íngreme de relação a elastância volume é justamente esse que é a minha elastância ventricular final vejam se eu traço a sua reta por qualquer ponto isso é uma reta mais deitada e essa reta é justamente a reta que representa a elastância ventricular que é a relação entre a pressão sistólica final e o volume sistólico final e esse é um ponto de maior contratilidade do VE certo desculpa de maior é a elastância do VE para ficar claro e aí o trabalho que eles fazem essa figura representa também nos trabalhos animais o mais clássico é ele clampear a veia cava e avaliar as alterações do ciclo cardíaco aqui e eles veem que com essa diminuição da própria carga ao clampear a veia cava você traça uma reta que tende a um volume zero que é o volume onde a pressão do ventricular cruzaria a pressão de zero as ramas de V0 então essa curva aqui ela essa curva essa reta aqui ela representa intricentamente a contratilidade do VE e relaciona justamente a pressão sistólica final ao volume sistólico final então relação pressão volume ao final da cístula mede a contratilidade intrínseca independente de carga pré-carga e pós-carga depende da rigidez da geometria do ventrículo esquerdo porém tem sua invasividade e tem sua dificuldade técnica certo então o que é que acontece na elastância ventricular aqui é aquela curvinha de sempre relacionada a elastância ventricular e eu tenho esse triângulo e esse triângulo né ele o ideal é que ele seja mais ou menos isósceles e que se houver uma curva mais íngreme que seja arterial denotando menor pós-carga mas o ideal é que esse triângulo seja mais ou menos isósceles aí o que é que acontece na ICC ICC por definição ele consegue menores pressões menor elastância ou seja menor relação de pressão e volume sistólico final na ICC ele tem uma elastância ventricular diminuída e a elastância ventricular diminuída traduz-se em uma reta menos íngreme mais deitada e aí o que é que acontece eu tenho uma elastância diminuída certo eu começo a ter um volume de astrólico final que aumenta pouco né e uma elastância arterial aumentada veja que a curva da elastância se tornou um pouco mais íngreme e ao se tornar mais íngreme reflete um aumento da pós-carga vejam o volume sistólico aqui que caiu mais ou menos pela metade nessa representação e o que é que é feito nos pacientes com inscência cardíaca muitas vezes vasodilatador né porque isso aqui traz risco de constação e ao vasodilatar eu diminuo a minha elastância arterial deito mais a curva da elastância arterial fazendo com que o volume sistólico aumente tornando o triângulo mais isósceles vale relatar aqui que a gente não pode usar indefinidamente o vasodilatador porque senão a gente cai a pressão demais a gente vai resolver o palma do volume sistólico mas não vai ter perfusão de órgãos adequado então esse jogo é muito delicado porque você mexe não vai mexer no outro então o normal da relação entre a elastância arterial e a elastância ventricular é justamente 1.3 tá bom aí mais uma vez aquele trabalho que eu falei obviamente a distribuição do volume entre duas câmaras e é o que eu falo entre a câmara ventricular e a câmara arterial vai depender da razão da elastância deles certo então se eu tenho uma elastância maior arterial eu vou passar menos volume do ventrículo para a artéria se eu tenho uma elastância menor arterial do que a do ventrículo eu vou passar mais volume de uma câmara para a outra são conceitos que tem que é meio óbvio mas a gente tem que entender esses conceitos porque a gente facilita o nosso pensamento certo então um paciente com menor contratilidade tem uma curva mais deitada um paciente com menor contratilidade tem uma curva mais íngreme bom essa é a maneira mais menos essa é a maneira de medir a contratilidade ventricular com menor interferência então contratilidade seria o número um porque sofre menos interferência de carga porém invasividade dificuldade técnica de uma avaliação não é e os métodos reais fração de gestão medida pelo eco a gente sabe que o paciente por mais que ele tenha uma fração de gestão baixa se ele tiver hipovolêmica ele vai fazer o sinal do beijo num aparelho ventrículo batendo na outra que se ensai o que reflete uma fração de gestão de quase 100% então só mostro para vocês que aí tanto uma pré-carga quanto uma pós-carga muito diminuída pode levar uma variação na fração de gestão que não condiz com a contratilidade tem as medidas de strain de VE que está sendo cada vez mais usada mas assim na prática a gente não tem usada ainda e tem o DP DT ventricular e o que é o DP DT ventricular DP variação de pressão DT variação de tempo então é a variação da pressão intraventricular na contração isovolumétrica ou seja não abriu a valva óptica certo ou seja não tem relação com pós-carga é a variação da pressão nesse tempo que é justamente isso aqui então a variação da pressão nesse tempo isso aqui é o DP DT ventricular e eu adianto aqui o conceito do DPDT arterial que na hora que abre a válvula essa pressão é transferida para o sistema arterial e cria uma outra onda arterial que é menos que é mais deitada é menos íngreme e isso vai levar esse entendimento que o DPDT arterial tem de ser menor né porque você tem menor variação em mais tempo que o ventricular esse entendimento tem que ser muito claro vamos lá a última parte é porque é realmente pesada aula então problema do DPDT ventricular invasividade eu tenho que ter uma cateterização do ventrículo esquerdo eu posso medir também o DPDT ventricular não invasivamente através de um refluxo mitral através da equação de Bernoulli eu faço um duplo espectral do refluxo mitral e através da equação de uma variação de velocidade eu tenho uma variação de pressão no tempo e eu consigo medir o DPDT tá bom isso a gente vai falar um pouquinho porém o DPDT ventricular depende de pré-carga se eu tenho um ventrículo mais cheio ou menos cheio isso vai variar se eu tenho um ventrículo menos cheio ele vai conseguir gerar menos pressão se eu tenho um ventrículo mais cheio ele consegue gerar mais pressão se ele tiver reserva depende da frequência cardíaca porque isso vai variar tanto a questão de enchimento ventricular quanto também a contratilidade em si porque eu aumento a disponibilidade de caos porém a vantagem é independente da pós-carga porque ela mede durante a contração isovolumétrica quando ainda não se abriu a válvula órtica lembrando aqui mais uma vez não abriu a válvula órtica então tem essa questão da invasividade e dificuldade e aí vários trabalhos aqui mostramos mais uma vez o DPDT arterial problema do DPD arterial e aí tiveram vários trabalhos que eu vou citar logo a seguir que compararam o DPDT arterial com o ventricular ou com a elastância ventricular em laboratório comparação de DPDT ventricular e arterial em pacientes DPDT ventricular arterial com a elastância em laboratório porque a elastância é mais difícil de medir no paciente clínico então já mede na ejeção do VL então eu tenho influência da pós-carga e do enchimento da pós-carga e da pré-carga tá bom então não tem como a gente tirar essas interferências e aí esse trabalho em pacientes anestesiados avaliou em cirurgia cardíaca o seguinte como é contexto né lavação de perna injeção de cálcio e dobutamina e ele achou uma correlação adequada entre o valor do DPDT ventricular e o DPDT ventricular artéria femoral arterial né então quanto aumentava um aumentava o outro e houve também uma correlação de variância ou seja o tanto que aumentava não aumentava no outro ou seja eu posso acompanhar com esse dado aqui desse trabalho o DPDT ventricular a partir do DPDT femoral e aí é claro que o DPDV ventricular era subestimado pela femoral pelo motivo que a gente já disse aqui no cantinho aqui ó eu tenho o DPDT ventricular antes de abrir a válvula óptica e depois eu tenho o DPDT arterial ele é para ser mais deitadinho ele é para ser menor é porque eu tenho uma influência do sistema arterial esse trabalho aqui foi em porcos avaliou a infusão de endotoxina e ele mostrou que havia uma boa correlação no geral havia uma boa correlação entre o DPDT ventricular desculpa entre o DPDT arterial e a elastância ventricular como eu falei a elastância é mais fácil ser medida em laboratório animais né você tem que botar o catetes A em tetraventricular tá bom então ele é conseguiu avaliar uma relação uma boa correlação entre o DPDT arterial e a elastância ventricular e essa correlação melhorava se eu tinha um delta PP corrigido isso que é importante então sim eu corrigi a pré-carga eu melhorei a correlação entre o DPDT arterial e a elastância ventricular isso é bom isso é excelente e a correlação a concordância desculpa a concordância a correlação é quando eu tenho a mesma variação e a concordância é que toca valores mesmo a concordância entre o DPDT arterial e a elastância ventricular foi boa apenas quando o delta PP corrigiu então eu estou dizendo agora que se eu corrigir o meu delta PP ou seja, se eu corrigir a minha pré-carga eu tenho uma melhor interpretação do delta PP ou seja, o delta PP que se correlaciona melhor com a elastância ventricular esse aqui já foi em pacientes críticos e avaliou através de ecocardiografia o fração de rejeição pelo método Simpson e o DPDT ventricular pelo refluxo mitral e comparou o DPDT ventricular com o DPDT arterial e femoral o que ele achou uma boa correlação entre o DPDT arterial e o ventricular um erro de 28% no que tocar concordância certo outro trabalho aqui já também em laboratório certo em porcos e aqui justamente quando eles campeavam a via caba vejam as alterações no ciclo cardíaco diminuindo mas mantinham a relação aqui do volume da relação entre a pressão sistólica final e o volume sistólico final tá bom e aí o que ele achou ele estuda em porcos como eu falei e os avaliaram as variações do DPDT arterial e da elastância ventricular em alterações de pós-carga pré-carga e contratilidade e o que eles acharam que o DPDT ventricular femoral e radial seguiram as variações da elastância ventricular vocês estavam correlacionados e a elastância ventricular importante foi o maior determinante do DPDT vou repetir a elastância ventricular que é uma avaliação intrínseca sem interferência de outras coisas da função inotrópica de contratilidade do VE foi o maior determinante do DPDT coisa boa agora o que ele achou que um aumento da complacência arterial certo estava relacionado a um menor DPDT aí eu digo é óbvio que isso é se eu tenho um paciente mais complacente então aqui é DPDT ventricular a minha curva de DPDT minha curva arterial ela vai deitar mais fazendo com que o meu DPDT diminua isso é muito óbvio eu estou falando para vocês então o ideal é eu corrigir de alguma maneira essa complacência da mesma forma a pré-carga se eu encho menos o meu ventrículo eu também vou ter esse efeito diminuição do aumento de pressão na hora que abre a válvula órtica então assim a elastância ventricular foi o maior determinante do DPDT ou seja a função inotrópica intrínseca do VF foi o maior determinante do DPDT ótimo se eu corrigir o delta PP e o VVS antes eu tenho uma melhor avaliação uma avaliação mais fidedigna do inotropismo ventricular através do DPDT mais um trabalho em pacientes também mediu aqui ó mostrando aqui então eu tenho refluxo mitral eu tenho uma variação de velocidade durante o refluxo mitral velocidade eu consigo avaliar gradiente ao avaliar gradiente eu consigo ver a variação do gradiente ao avaliar a variação do gradiente eu tenho DPDT certo é só para vocês entenderem que isso existe não invasivo né então o TI e CC aguda certo 48 pacientes para requisito tinha que ter refluxo mitral para fazer essa medida e o TI e CC aguda então ele comparou o DPDT ventricular com o ECO com o DPDT arterial e achou uma boa correlação e olha só o que ele achou que um aumento da resistência vascular sistêmica melhorou essa correlação e que uma diminuição do débito cardíaco melhorou essa correlação então qual é o cenário que eu tenho uma diminuição do débito cardíaco e aumenta a resistência vascular sistêmica justamente no choque né então é interessante que no choque ele melhorou a sua correlação entre o DPDT arterial e o DPDT ventricular esse é um trabalho que eu faço questão de citar porque é um colega vocês podem um autor que ele criticou muito o uso do DPDT e depois ele fez algumas ressalvas no segundo trabalho então ele avaliou o DPDT através de alteração de dopamina nora e elevação de perna e fluido intravascular em pacientes tá bom que foi em pacientes o problema foram os pré-requisitos dele ok carga arterial ele mediu aqui a elastância arterial que a gente já sabe a complacência arterial né e que ele calculou através do volume sistórico sobre o delta PP o delta PP não pressão de pulso resíduos vascular ok são próxis da pós-carga certo da carga arterial mas ele considerou que pós-carga seria pressão arterial sistólica e pressão arterial média lembre-se isso aqui não reflete pós-carga de maneira objetiva ele considerou que a função sistólica era medida pelo índice cardíaco e pelo isso aqui era a fração de injeção agora deu um branco aqui do volume vivo eu falo já é o índice de função cardíaca índice de função cardíaca que é o índice cardíaco sobre o volume diastólico final tá bom lembre-se que o índice cardíaco se eu tenho um paciente vasodilatado ele não vai ser um preditor de função sistólica muito adequado e pré-carga ele considerou a questão da pressão venosa central o volume diastólico global final sim é um parâmetro de pré-carga mas PVC não é um parâmetro de carga outros detalhes maioria do paciente são pacientes sépticos mas olha só importante para eu medir o DPDT como eu disse o DPDT arterial ele está intimamente relacionado a pré-carga e pós-carga se eu tenho um ritmo que não é sinusal eu tenho uma variação de enchimento ventricular e essas variações de enchimento ventricular por si só vão fazer alterações do DPDT um terço dos pacientes não tinha ritmo sinusal então para esse trabalho ele não pode chegar a muitas conclusões ele teria que tirar esses pacientes eu estou falando aqui de 44 dariam quase 15 pacientes sobraram 30 pacientes e aí as alterações que foi via dobutamina em nora e o que é que ele disse que alterações do DPDT femoral durante alterações da nora epinafina demonstra uma dependência do DPDT femoral com a pós-carga de VE o que pode invalidar sua utilização como marcador de função histórica é óbvio que se eu aumento a carga arterial se eu aumento a resistência eu vou aumentar o DPDT isso é muito óbvio então ele ele não entendeu que a função de sistórica é diferente do débito cardíaco ele não entendeu que o aumento da pós-carga leva intrinsecamente a não ser que o paciente já esteja otimizado a um aumento do DPDT a não ser que ele esteja já no limite da função sistólica nosso resultado sugere que o DPDT femoral foi principalmente sensível a condições de carga ventricular especificamente a pós-carga tornando-se assim uma ferramenta pouco confiável para estimar a função sistólica do ventrículo esquerdo em caso de falência circulatória aguda o autor não entendeu que o aumento de pós-carga deve levar a aumento da elastância ventricular quando eu aumento a minha pós-carga eu aumento a minha elastância arterial eu tendo a aumentar se eu tiver reserva sistólica aumentar a minha elastância ventricular fazendo com que eu aumente mantenha o volume sistólico isso é a mesma coisa daquele cara que vai fazer um salto em altura ele está sempre indo a mais até o limite dele ele não ele não simplesmente deixa de subir o sarrafo e ele subir o pulo está entendendo? depende da reserva que ele tem aí no outro trabalho acho que é o seu a expansão volêmica não alterou o DPDT mas a pergunta é como é que estava a resposta a volume já estava otimizado pacientes otimizados de volume com pré-carga otimizada delta pp normal eles não vão aumentar o delta pp dele com volume não é para aumentar já está otimizado e aí em 2020 ele publicou o trabalho mais uma vez 40% de arritmia foram 35 expansões volêmicas eu estou falando aqui de 15 a 16 ali eu não fiz as contas mas situações que podia tirar certo e aí o que é que ele achou que os respondedores a fluido quando você fez fluido aumentou tudo o paciente que era para responder a fluido ele aumentou o índice cardíaco aumentou o DPDT eu estava falando sobre isso aumentou a pressão aumentou a pressão de pulso e a resistência vasculastêmica não alterou óbvio e os não respondedores não mudou nada ele não enxergou nada paciente com fluido de responsividade que eu joguei mais volume ele tinha responsável ele aumentou o DPDTT ele encheu os conteúdos os continentes certo e aí eu achei interessante que ele se salvou na última que a pré-carga a pós-carga e a contatidade não são independentes uma da outra é o que eu tenho falado nos primeiros slides e não podemos escolher a possibilidade de que as mudanças induzidas por fluido nas condições de carga possam ter provocado pequenas mudanças na contatidade de VL que eu estou falando no começo no momento que aumenta a pré-carga se eu tenho reserva sistólica se eu tenho reserva de contatidade o paciente vai aumentar tá bom como os agentes inotrópicos são geralmente recomendados após a otimização da pré-carga as condições de independência da pré-carga são geralmente atendidas e quaisquer alterações subsequentes do DPDT se observada pode refrigar a alteração de contatidade que é justamente o que eu defendo no algodinho que eu vou citar que uma pré-carga otimizada junto com uma pós-carga corrigida eu vou ter o DPDT bom para a gente avaliar então se eu tenho índice cardíaco de pressão adequada esqueça eu não tenho que inventar a roda se eu tenho índice cardíaco adotado eu posso fazer pequenas alíquotas de vasopressor para tentar corrigir a pressão de perfusão lembrando que se o paciente tem reserva cardíaca suspeita de ser limitada você vai fazer isso com muita cautela porque ao aumentar cuidado com pacientes com baixa reserva cardíaca o aumento de pós-carga pode piorar a função cardíaca é isso que eu estou falando nesse gráfico aqui é a situação que eu tenho mais ou menos o triângulo isósceles tendo uma maior elastância arterial eu fego e faço vasopressor nesse paciente o que vai acontecer vai acontecer isso diminuição do volume sistólico ele não tem reserva a elastância ventricular dele está no máximo certo? então se eu não tenho reserva sistólica eu não vou conseguir aumentar minha elastância sistólica aumentar a contatilidade agora se eu tenho índice cardíaca de diminuir e PA de diminuir eu vou falar primeiro eu vou tentar corrigir a PA daquele jeito que eu falei avaliar as variáveis delta PP, VVS, elastância arterial DPDT arterial a correção pode ser simultânea mas eu gosto de fazer um algoritmo para a gente entender as prioridades então a minha sugestão é primeiro dar uma olhada na elastância arterial dinâmica se eu tenho uma elastância arterial diminuída uma diminuição da relação ou seja uma variação de volume sistólico maior que o delta PP eu tenho uma elastância diminuída um tônus diminuído eu vou fazer vasopressor cuidado com pacientes com baixa reserva de ventrículo paciente que no preparatório fez uma fração de ação mais baixa paciente que tem história de infarto ele pode ter uma reserva de menor então você tem que fazer com muito cuidado corrigir a minha elastância arterial ou seja a relação está mais ou menos um para um se eu tenho um aumento de delta PP, VVS é porque ele é responsivo a volume eu fazer volume se eu não tenho ok se eu corrigir minha elastância arterial dinâmica e eu repus compensei o volume do paciente e o índice cardíaco ainda continua baixo ou seja eu otimizei pré-carga e corrigi pós-carga eu vou agora como é que está o delta PP aumentado ou diminuído se tiver diminuído eu vou usar inotropo se tiver aumentado eu posso fazer nos mãos de um vasopressor lembrando que se a volume está otimizada o aumento da pressão vai gerar pressão de perfusão sem prejudicar débito cardíaco pois a contato também está otimizada certo então a ideia é diminuir um pouquinho mais o continente de maneira a dar cabeça de pressão e perfusão lembrando que essa avaliação do DPDT tem que ser contínua e para ela ser mais validada eu tenho que corrigir antes isso a minha pré-carga certo se eu não corrigir eu tenho um DPDT que sofre muita influência de pré-carga e de pós-carga também tá bom então era isso muito obrigado